Bolsonaro passa os últimos dias de campanha no Rio de Janeiro, mas antes de desembarcar em seu reduto eleitoral, o presidente fez um desvio de rota. Depois de fazer campanha em governador Valadares, Teófilo Ottoni e Uberlândia, na quinta visita em Minas Gerais, só neste segundo turno, Jair Bolsonaro tinha programado ir direto para o Rio de Janeiro. No entanto, voltou para Brasília após o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, rejeitar a ação apresentada pela campanha do presidente sobre o suposto boicote de rádios na vinculação da propaganda eleitoral. Reuniu-se no Palácio da Alvorada com três comandantes das Forças Armadas, alguns ministros, entre eles o da Defesa, Braga Neto, e logo depois fez um pronunciamento. Nos surpreende, o senhor Alexandre de Moraes, simplesmente inverteu o processo. Nos acusados estavam nos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos duas auditorias contratadas e uma terceira em visita de contratação. No que depender de mim será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu achei nem precisava demais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Nós vimos as últimas consequências dentro das quatro linhas da Constituição para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Bolsonaro também se encontrou com observadores internacionais da Organização dos Estados Americanos. O chefe da missão da OEA, formada por 55 especialistas de 17 nacionalidades, disse nesta quarta-feira que discutirá com os partidos e com o TSE as denúncias feitas por Bolsonaro. Durante entrevista ao podcast O Brasil Pode Mais, apresentado pelo ator e humorista Paulo Vieira, Lula reagiu às falas de Bolsonaro sobre a suposta vantagem que a coligação comandada pelo PT teve nas inserções da propaganda eleitoral em rádios, especialmente no Nordeste. Da minha parte é assim, eu quando perdi as eleições, eu voltava para casa para lamber minhas feridas e esperava quatro anos. Eu espero, espero que o adversário, sabe, que eu tenho, eu acho que ele vai perder as eleições porque eu acho que eu vou ganhar, eu acho que ele perder, ele tem que ficar quieto, esperar e se preparar para disputar outra eleição, não ficar criando confusão no país. Hoje Lula completa 77 anos de vida, vai passar o dia em São Paulo. Daqui a pouco, às oito da manhã, concede entrevista para uma rádio e começa a se preparar para o último debate entre os candidatos a presidente, que acontece amanhã no Rio de Janeiro. Haddad e Tarcísio de Freitas exibem nesta quinta-feira na TV argumentos para conquistar votos decisivos na disputa pelo governo de São Paulo.